Cara, você falou mais cedo aí do negócio do Crunch, né? E aí, isso é só para ver se está correto. O Crunch é uma fase final de desenvolvimento que todo mundo trabalha mais para entregar o negócio. Aí eu queria saber, assim, existe uma campanha dos jornalistas, principalmente gringos, de tipo, contra isso, né? E eu queria que você dissesse para você na sua visão a questão de... Como que... Porque, por exemplo, vou usar o exemplo do Red Dead. Há pouquíssimo tempo, alguém, usando um mod, descobriu que o olho do personagem principal reflete o mundo, que nem o nosso olho real. Só que em momento nenhum você vê isso. Não dá nem para ver isso. O cara fez um mod, virou a câmera e olhou. O nível de trabalho que você tem que fazer para fazer esse detalhe maluco. A gente fala que o povo do Rockstar é louco. O que não precisa, assim... Se tem uma coisa que você não precisar fazer, era isso aí. Sabe o que é? E o Crunch realmente é necessário? E por que ele é necessário? Se ela não dá para espalhar mais e controlar melhor e tal? Por que é sempre no final do desenvolvimento que tem isso? Tem algum motivo específico? Ah, tem. Acho que, assim, no começo... É muito difícil fazer um jogo, primeiro de tudo, né? Quando você começa a fazer tudo que você acha que vai estar no jogo, você tem que estar especulando que vai precisar de tudo isso, ou que vai dar certo, ou que vai ter tempo de gravar tanto o Cinematic e tudo mais. Ou usar só o Cinematic, por exemplo. Quando você... A gente gravou oito horas de Cinematic no Ragnarok, né? Então, o programado era, tipo, quatro horas, mais ou menos. E aí, quando você vai no stage com os atores e tudo mais, eles acabam dando overreacting, ou a cena acaba sendo um pouquinho mais longa, e quando a gente vai ver, é oito horas, beleza. Aí, pô, você corta agora, vamos tentar fazer funcionar, pô, vai. Coloca tudo placeholder no jogo, todos os Cinematic. E aí que você começa a ter uma noção de como o jogo vai ser, como que tá se sentindo, ah, precisa abrir um pouquinho mais o gameplay aqui, porque é muito Cinematic um atrás do outro. Então, você vai descobrindo conforme que você vai fazendo a produção. Isso, no mínimo, uns dois anos de produção, porque até você gravar tudo, colocar no jogo, o jogo tá com o layout todo setado, você começa a ter uma ideia de como tá o feeling da parada, aí você vai ter que ir editando as paradas. No Ragnarok, a gente cortou vários levels, assim, de... Porque não ia dar tempo de terminar. Chegou uma hora que a gente sentou, todo mundo. Falou, ó, o jogo tá... A gente não vai conseguir terminar a tempo, porque tem muito level. Quando você vai fazendo tudo em... É... Level sheet, que a gente fala que são só os quadrados, né? Todos os level designers fazem o mundo com box, tudo assim. Você não tem uma noção, tipo, ah, vai dar tempo de fazer arte pra tudo isso? Vamos só deixar o jogo legal, depois a gente se vira. E aí chegou uma hora que a gente falou, pô, não vai dar pra entregar, vamos sentar todo mundo, vamos começar a cortar o que a gente conseguiu cortar, que não é necessário pra produção, vamos cortar. E a gente cortou um monte de coisa, então a galera... Isso é louco, porque não parece que falta nada em termos de level. Então, mas esse que é o segredo da parada, porque você corta e beleza, aí ainda tá com um feeling legal, vamos... Tá legal. Esse aqui é o segredo da parada, de deixar o jogo bom e ter conseguido terminar a tempo. Depois, quando a gente cortou tudo, por exemplo, a gente ainda não ia conseguir terminar 100%, mas se a gente trabalhar um pouquinho mais, vai dar tempo. E a galera tá assim, não, não quero cortar meu level, deixa que eu faço, bate no peito, vai. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, e o estúdio fica nessa... Pô, o cara não... A gente não quer que ele trabalhe mais do que precisa. Isso é uma concepção que mudou durante os últimos anos, muito pelo que aconteceu na indústria, tipo, ah, a galera tá fazendo muito crunch, não é saudável, nem pro estúdio, nem pro artista, nem pro dev, nem nada. Então, é uma mentalidade que se mudou, mas a galera ainda, pô, tem o orgulho do que tá fazendo, quer às vezes fazer um pouquinho mais, não tem problema, vamos fazer. contanto que não fique algo contra a vontade da pessoa, ou que normalmente a pessoa acaba recebendo, principalmente se for o contrato, a pessoa recebe mais pra fazer isso. Mas é um negócio assim, durante a produção, você não tem muita noção, e quando chega nos últimos um ano e meio, dois anos, é quando fala assim, pô, você falou que ia acabar, e aí? Vai acabar ou não vai? Sim. E aí você fala, ou você dá uma ajuda, ou você contrata mais outsourcing pra ajudar, ou você começa a cortar um monte de coisa. E é por isso que eu falei, você só sabe se vai ficar bom mesmo nos últimos seis meses, porque até então tá tudo cagado, o jogo tá com o FPS baixo, então a parte de otimização, que é o que só acontece no final, é uma parada também que você fica torcendo pra que vai dar certo, porque é tão grande o jogo, que você fala assim, se a gente pegar 200 pessoas e colocar duas semanas pra tentar otimizar as paradas, teoricamente vai dar certo. Mas esses jogos que você trabalhou, você já sentiu pressão do estúdio, da liderança, ou até de investidores, pra apressar o jogo? Não, não. Não da parte da Sony, não. É assim, você tem uma data, a gente tem que entregar abril 2024, sei lá. E você sabe se vai dar certo ou não. E aí a função do que a gente tinha falado, as reuniões de Milestone, o review com o Scott, com o Herman agora, é assim, pô, a gente não vai conseguir terminar, a gente precisa de mais tempo, e acho que o diferencial da Sony é que eles têm essa... Compreensão. Essa compreensão, e falam assim, então, beleza, você tem mais... Quanto tempo você precisa? Seis meses? Mas a ideia de todos os estúdios é assim, não vamos odiar, não vai dar, tem que entregar nessa data, mas você só sabe quando aperta mesmo e você fala assim, pô, não vai dar. E não tem como saber, esse que é o lance, você fala, pô, você não sabia que não ia dar certo? Não dá, não tem como saber. Que assim, justamente, isso que você falou que eu acho que é importante, primeiro, o estúdio não deveria obrigar ninguém a fazer isso se não quiser, mas o cara que quer... Hoje em dia, não obriga. É, hoje em dia. Já rolou, né? Porque, cara, justamente, esse cara aí, esse piroca que fez o olho lá do Arthur refletindo o bagulho, eu não acho que ninguém mandou ele fazer isso, entendeu? Ele falou, eu quero fazer isso aqui. Eu vou deixar a minha marquinha aqui. Se eu tiver que virar 5 de noite seguida pra fazer isso, eu vou fazer, né? Esse é o cara, por exemplo, a gente contrata muito especialista na indústria, né? Tem o cara que só vai fazer o olho do cara. Então, se todo mundo entregar o trabalho perfeito, aí dá, fica tudo 100%, né? Às vezes, quando alguém não entrega alguma coisa, aí você começa a ter os buracos. Cara, tem uma fofoca pra te perguntar. Ih, o cara vem com fofoquei. Tem uma fofoca boa. Não, mas antes de você falar, deixa eu falar um negócio desse negócio de crunch e apressar. Sobre o Cyberpunk, eu queria saber de você que já trabalhou dentro da indústria. Você sente que o Cyberpunk sofreu com isso? Que apressaram o desenvolvimento dele? E por isso que ele lançou tão incompleto como ele lançou? Você acha que foi... Eu não sei como foi a parte de... Eu acho que eu até assisti uma entrevista, né? Que o... Não sei se foi o diretor ou o head da... Da CD Project. CD Project. Falou que... Pediu desculpa e falou que foi a pressa... Foi coisa de investidor. É, investidor. Essa parte. Mas rola, né? Sempre tem... Quando você começa a ser... Driver, assim, do stock price de alguma empresa, acho que você tem essa pressão de investidor. Ainda mais no caso deles, né? Porque é um jogo que move toda a empresa. Então, ele é muito importante pra eles. Inclusive, o marketing dele também foi o oposto do que o Corey gosta, né? Porque o marketing do Cyberpunk foi um dos maiores marketing da história dos games, né? Com o Keanu Reeves, aquela E-Takes que ele apareceu. Foi foda. Porsche, um monte de coisa, né? Sim. Então, é bem diferente, né? A visão de algumas partes da indústria. Ah, mas ninguém quer que o jogo fique ruim, né? Obviamente. Os caras trabalham cinco anos, até mais, acho que, do Cyberpunk. Eu lembro, o primeiro trailer que saiu foi muito tempo atrás. E quando sai zoado, é meio triste, assim. Ninguém fica, pô, Xbox se fudeu, não existe isso. É triste pra todo mundo, né? É, não tem essa parada. Tipo, o cara trabalhou cinco anos mais tempo, o negócio ficou ruim. É. Que é o que eu falei, essa indústria é uma aposta, tá ligado? Tipo, eu tô indo pra um outro lugar, é uma aposta. Eu consigo, poderia ficar num lugar mais certo, também é uma aposta, porque pode ser que não dê certo, né? Sim. Então, é um negócio que você vai mais sobre a experiência de conhecer outras pessoas, fazer algum projeto interessante. Ah, onze anos, né? Querendo ou não, é um trabalho criativo, super criativo. Então, você tem que sempre se sentir... A vontade? Não a vontade, mas inspirado em fazer alguma coisa nova, tá ligado? É, inspiração. Esse é um trabalho, assim, né? Precisa, muita...